Eu sou o Guga Alves, eu sou o CEO da agência Watts, que é uma agência fundada há pouco tempo no Rio, há seis meses. Um pouco do meu background, eu sou analista de sistemas formado em marketing, então eu estou no meio do caminho dos projetos ali, eu acabo sendo gerente de projetos, de todos os projetos que eu participo, pensando um pouco em todos os lados, não só no desenvolvimento, mas na usabilidade, na acessibilidade disso, como os buscadores vão ler essa informação para ela aparecer de forma correta, porque desenvolvimento e design são só a pontinha de todo o trabalho, tem muita coisa que a gente tem que conhecer para fazer um projeto realmente bem feito e que tenha chances de ter grandes sucessos. Eu sou professor de marketing digital no Rio também, há quatro anos, e sou criador, acho que me conhecem mais por ser criador do Tudo para a Wordpress, nos eventos que eu já criei, eu criei o site em 2007, 2008, para ser um, confesso que era para ser um site para eu escrever o que eu estava aprendendo, que eu não sabia quase nada naquela época, eu estava no nível intermediário em PHP naquela época, buscando algum framework, algum CMS, para me especializar, mas por questões de tempo de trabalho mesmo, evitar retrabalho de muita coisa, banco de dados, pensar estruturas de tabelas, que cada hora ficava de um jeito e para manutenção era muito ruim. Então já buscava um padrão para começar a desenvolver projetos e acabei encontrando o Wordpress naquela época, que ainda era naquela época bem mais focado em blog do que uma grande plataforma como é hoje em dia. E eu brinco que nas horas vagas eu enfrento os vilões que falam que o Wordpress é só para blog, porque ainda tem muita desinformação no nosso mercado, ainda tem bastante preconceito. Eu dou muito treinamento em company também em algumas empresas lá no Rio, e já peguei desenvolvedores de todas as áreas, de ASP, de .NET, de várias linguagens que felizmente ficaram encantados com o Wordpress. E a foto do Homem-Aranha é uma brincadeira também, porque as fotos de encerramento dos World Camps sempre tem um Homem-Aranha mascarado lá, e sou eu. De brincadeira. Então, antes de falar propriamente de como eu vou resolver isso, acho que eu tenho que explicar bem para vocês o que é, o que são os campos personalizados. Porque muita gente vê os campos personalizados na interface, embaixo ali do post, mas nem todo mundo de primeira se toca para que aquilo funciona. Que é uma ferramenta bastante poderosa, que ainda pode ser melhorada, e tem uma forma melhor de fazer até do que a padrão do Wordpress, por enquanto. Então, o que são os campos personalizados? Quando você começa a estudar qualquer sistema, qualquer CMS, o mais indicado para você começar é você entender a hierarquia dele, como ele funciona. Seja na estrutura de pastas do sistema, como você vai montar o layout da melhor forma possível, porque se você não fizer isso pode te trazer alguns problemas lá na frente, entender também como ele é modelado. Porque muitas vezes, só de olhar o banco de dados, se você tem alguma experiência já nisso, você às vezes tem uns estalos na cabeça e vê, caramba, eu posso salvar informação aqui. Mas como? Qual é a melhor forma? O que eu posso colocar ali? E essa questão dos campos personalizados foi como eu realmente comecei. Quando eu comecei a olhar com mais calma a estrutura do banco, eu vi que tinham uns metavalores ali no banco, que eu não sabia ainda o que era, não sabia o que ficava salvo ali. Parei para pesquisar o que era e comecei a gerar muitos campos dali, da forma que o WordPress preconiza. Para entender isso, o ideal é a gente olhar o banco de dados. Quando a gente salva o nosso postzinho lá no WordPress, seja um post ou seja uma informação que você cadastrou num custom post type, que eu prefiro até chamar de custom content type, aquilo não é só um post, é um formato de conteúdo. Na tabela de posts, a gente tem uma tabela ligada a ela que é a wp-post-meta. São meta informações, são informações adicionais que você consegue colocar naquele post sem poluir a tabela principal da postagem. E nela a gente tem o identificador dela e tem duas chaves, tem dois campos muito importantes ali, que é o meta key e o meta value. No meta key você fala quem é, no meta value você fala o que é, o que está inserido ali dentro. Através dos campos personalizados você consegue salvar a informação aqui dentro, não só nos posts. Você também tem dentro dos usuários, e pelo menos eu vi pouquíssimos projetos que usaram, que chegaram a usar os campos meta para usuários. E dá para você fazer muita coisa só adicionando algumas informações ali. Você também tem nas taxonomias. Você também consegue inserir campos adicionais nas taxonomias para usá-la de forma melhor, para ter algumas opções a mais. Um exemplo nas taxonomias, por exemplo, eu tive que fazer um projeto há duas semanas atrás que eu tinha que cadastrar categorias e dizer se elas eram públicas ou privadas. Se fossem privadas eu tinha que pedir o login da pessoa. Eu criei um campo e definia no painel se era público ou privado. Qualquer usuário, depois que fosse manter o sistema, conseguia trocar isso de uma forma super simples, com uma usabilidade muito boa, sem ter que pegar o telefone, me ligar e perguntar como é que é. Porque a gente também tem que pensar no nosso lado, depois que a gente entrega um projeto. Se a gente não fizer da melhor forma para o cliente usar, se a gente não fizer de uma forma bem documentada para a gente não esquecer como faz, pode toda hora seu telefone ficar ligando, toda hora você ter que ficar modificando o projeto. Se você pensar como empresário, você vai estar doando horas de trabalho à toa. Se você tiver muitos projetos, se ficar fazendo isso para todo mundo, você às vezes perde metade do mês fazendo coisas de graça por culpa sua. Se você não planejou aquilo bem, você está perdendo tempo, não é porque o cliente pediu para modificar no meio do caminho, é porque você como gerente do projeto não previu. Então não dá para culpar só o outro lado. Então simplesmente adicionei a opção público ou privado, através do plugin que eu vou mostrar para vocês, e resolveu minha vida em cinco minutos. Se eu resolver isso, eu sei que não vai me trazer problema nenhum nunca mais. Então os campos personalizados é isso aqui, que a gente tem embaixo dos nossos posts. Nem sempre estão aparecendo porque tem aquelas opções de tela lá em cima, no canto superior direito, que você consegue mostrar ou esconder alguns campos. Uma vez ou outra o pessoal pergunta, ah, o campo está sumiu. Clica no opções de tela, marca de novo, ele volta. É bem simples. Então ali você consegue dar o nome daquele campo personalizado e qual o valor vai estar aqui dentro. O problema é que pensa como usuário. Eu tenho um campo, coordenadas do mapa. Eu estou passando latitude e longitude ali. Qual é a latitude e longitude daqui, agora? Ninguém vai saber falar. Horrível, não é? Você vai fazer o seu usuário entrar no Google Maps e pesquisar o local onde o Google Maps mostra latitude e longitude. Só no meio daquela URL gigante. O seu usuário também não vai achar. E você forçou ele, você forçou ele a te pentelhar perguntando isso. Então, a ideia dos campos personalizados é ótima, né? Mas a usabilidade dele, infelizmente, ainda não está no ponto ideal. Por que não está no ponto ideal? Porque a gente não ajudou ainda, né? Para explicar melhor isso, eu pensei num exemplo, que foi um projeto real que a gente fez. Foi até na época que eu trabalhava com o Valério. Ele ajudou e resolveu parte do problema. Que no projeto de um cliente, a gente atendia um canal de TV na empresa e um determinado programa deles, eles queriam para cada documentário novo marcar num mapa aonde ele foi filmado, em que região do Brasil aquele documentário foi produzido, foi filmado, enfim. Com aqueles pontinhos, aqueles marcadores do Google Maps aparecendo numa página, mapa de gravação, em todos os lugares marcados. Para o usuário, pô, legal, teve um na minha cidade. Clicar ali, descobrir qual era. E rapidamente encontrar o conteúdo. Que é o principal foco de qualquer site que a gente faça. O problema, eu já falei, né? Se você fizer daquela forma e forçar o cara a digitar, o cara pegar a embed do Google Maps, aí ele vai passar a tamanho ali no meio, pode atrapalhar o que você fez. Se você não fizer de uma forma muito bem pensada, vai dar merda, capitão. Vai dar. E também tem um outro problema nisso, porque se você começa a usar muitos campos personalizados no projeto, chega num ponto, que, cara, eu já não sei mais o que é cada um aqui. Tem campo personalizado de plugin ali no meio. Imagina o cara bota um campo de um plugin ali que ele nem sabe o que ele vai fazer. O ideal é que ele nem tenha acesso a isso. É algo que vai modificar muito fortemente o sistema. É, o campo que está ali é seu, Bordoni, do plugin que você fez, do Faker Press. Eu vi ele comentando ali. Então, assim, os nomes de variáveis, nesse caso, não são algo que o usuário está muito familiarizado. E nem tem que ter, nem tem que estar mesmo, né? Não é tão interessante para o usuário saber todas as variáveis que você declarou para fazer tudo. Ele nem quer saber disso. Ele não tem o conhecimento de para que isso serve, como funciona. E você não quer parar e dar uma aula de programação para ele também. Então, quando a gente fez isso, a gente resolveu assim. Ao invés de aparecer aquele campo maluco do campo personalizado, que ele não tinha ideia, aparecia um Google Maps dentro do painel. E que bastava o usuário digitar o endereço que ele queria, a cidade, o modo realmente que ele busca dentro do Google Maps, que ele buscando o local, eu busquei o endereço daqui, era adicionado um pin no mapa. Pronto, está resolvido. Ele vai inserir esse conteúdo da forma que ele já está acostumado a fazer. Quando ele quer pesquisar algum lugar no mapa, ele entra no Google Maps, no Bing Maps e coloca o endereço. Não é a forma que ele está acostumado a fazer? Por que eu vou forçar ele a fazer de forma diferente? Então, nesse projeto, a gente teve uma série de campos adicionados. E, logo abaixo do post, a primeira coisa que aparecia para ele era isso, local. Tinha uma descrição abaixo do nome ali, eu não coloquei porque eu refiz isso como um teste para tirar print, para mostrar para vocês. Então, a gente colocava local no mapa. Pesquise aqui o endereço onde foi filmado esse programa, projeto, qualquer coisa assim, para ser exibido na página tal do mapa. Será exibido o título, a descrição e a foto que você colocar como imagem destacada. Pronto. Se ele não colocasse imagem destacada, a gente dava outro alerta. Você não pode salvar. Você colocou o mapa e não colocou imagem destacada, vai aparecer sem imagem no mapa. E eu não quero ficar mostrando uma imagenzinha padrão toda hora, que fica um saco, né? Para o usuário, fica muito frustrante, né? Alguma imagem de marcação ali, o logo da empresa toda hora, a experiência fica péssima. E o resultado final no front-end foi isso. Esse projeto, como ele era mais baseado em vídeo, já que eram os documentários do canal de TV, a gente criou toda uma interface mais escura para o usuário não se incomodar tanto com o fundo branco na hora que ele está prestando atenção no vídeo. Porque incomoda a vista dele, cansa a visualização do vídeo. Você acaba, sem querer, você acaba forçando o usuário a sair daquilo. E se você parar e prestar atenção em alguns outros sites de vídeos, tem uns que criaram um botãozinho de apagar a luz, para ficar tudo escuro e volta. Não fui eu que inventei isso quando pensei no projeto. Foi a minha experiência como usuário que me mostrou que era melhor ter um ambiente escuro. Coincidentemente, o cliente também pediu uma interface mais escura pelas referências que ele tinha olhado. Não que ele entendesse disso, mas as referências que ele olhou também seguiram esse padrão, que a gente achou muito bom e resolveu continuar seguindo. E quando a gente mostrou para o cliente, ele falou, cara, é muito fácil de usar. Faz alguma pergunta? Eu vou mostrar mais para frente. Não vou mostrar do mapa em si, porque... Eu vou mostrar o conceito, como é, onde você acha a documentação de todos. Eu vou dar um exemplo mais simples de ser entendido. Porque com o mapa, a montagem daquele mapa, por exemplo, a gente teve que fazer um JavaScript para pegar todas as marcações do mapa e inserir. E foi esse ponto até que o Valério fez no projeto. Porque eu não sou tão bom em desenvolver JavaScript do zero, ele era muito melhor que eu nisso. Não tinha por que perder tempo, ficar martelando para fazer esse tipo de coisa. Mas 90% do que tinha que ser feito estava documentado. No plugin que a gente usou. Então, como eu estava falando, quando o cliente viu isso, ele se assustou. Ele achou muito bom, muito fácil de usar. Porque no site principal dele, também era Wordpress, uma versão antiga, mal atualizada, com 50 mil plugins, um monte de gambiarra, e ele tinha que decorar um monte de campo personalizado. Porque ele criou uma tabelinha lá para decorar e usar. Eu malandramente facilitei, porque ele também vai gostar mais do meu trabalho assim. Todo mundo sai ganhando. E vai chegar nesse ponto da pergunta que ele fez, mas como eu faço alguma coisa assim? Você pode usar o Advanced Custom Fields. Ele é um plugin gratuito, mas também tem uma versão paga. Tem algumas funcionalidades da versão paga que são muito boas. E se você precisar desenvolver alguma coisa desse tipo, vale a pena você pagar e usar o que já está pronto no plugin. Porque é muito bem feito, é muito bem documentado. O suporte é muito bom. Acho que eu só abri dois tickets no suporte desse plugin. Eu uso ele há uns três anos. Mas, na verdade, não foi nem tanto por dúvida. Foi por ver algo funcionando e dar uma sugestão de melhoria para quem estava usando aquela API dele. Então, você tem no site Advanced Custom Fields. Está o negocinho ali na frente. Como é que tira isso, Bordoni? Bordoni. Não, isso está saindo. É, o ESC não vai funcionar. Tá, saiu. Então, você pode achar ele no site advanceddocustomfields.com Toda a documentação dele está lá. Do BAB, do basicão, do que é campo personalizado, até como você usa cada um dos campos que ele tem. Acho que 80% das vezes que eu usei o plugin, eu usei exatamente o que está na documentação. Eu não reinventei a roda. Entendo tudo o que está lá, consigo fazer do zero. Mas, nas primeiras vezes, eu segui a documentação. O meu padrão de fazer isso do zero hoje em dia é exatamente o mesmo do padrão oficial. Porque eu tentei criar o hábito de fazer da forma que, se eu tiver alguma dúvida, eu vou entender o que estão explicando. E tem também no repositório oficial do WordPress. Barra plugins, barra advanceddocustomfields. E o advanceddocustomfields, como a gente conseguiu ver, ele é uma interface gráfica para você utilizar bem os campos personalizados. E tem uma infinidade de opções que você pode utilizar. Eu mostrei o mapa, mas você também pode criar uma galeria de fotos e tratar dela do seu jeito, com o JavaScript que você quiser. Você também consegue criar chaves booleanas, como o verdadeiro ou o falso. Fazer uma área para o cliente subir imagens, subir arquivos, ter um repositório de documentos. Tem o editor visual também, para ele inserir conteúdo textual para uma determinada outra área daquela página. Oi? Ele é uma interface gráfica para você inserir as informações ali. Ele cria o nome e o conteúdo ali dentro exatamente da mesma forma que o campo personalizado funciona. Não. Exatamente. Pelas opções dele, usando o mouse eu falei, o campo é mapa, ele tem tanto de altura, o título dele é esse, a descrição é essa. No front-end, eu tive que utilizar o JavaScript para fazer. Aí não tem jeito, claro. Exatamente. Isso. Salvando no post-meta as informações, vinculando ao ID, tudo da forma padrão. E alguns campos dele. Campo de data, campo de cor, você pode criar a chave booleana para falar, você quer restringir esse conteúdo só para usuários logados ou não. Você vai checar o valor do campo personalizado, um if e else da vida resolve todo o resto do problema. Você consegue criar algo que eu uso muito nos projetos que eu faço, é criar manualmente uma área de posts relacionados. Porque nem sempre os plugins relacionam perfeitamente os posts. E dependendo da necessidade do projeto, o cliente quer poder ele escolher. Quando lerem isso aqui, eu quero mostrar que também tem A, B e C para o usuário. Para ele continuar um fluxo bom de leitura, para ele ler uma série de posts, por exemplo, para complementar melhor o aprendizado dele. Então, isso é algo que eu, muitos projetos eu desenvolvo, só que eu também coloco uma chave booleana para ele. Como você quer usar os posts relacionados de forma automática ou manual? Se ele escolher da forma automática, eu vou usar um plugin para isso ou alguma outra funcionalidade que faça de forma automática para tirar esse trabalho dele. Quer dizer, se ele estiver com preguiça, ele também não vai reclamar. Mas eu deixo bem claro para ele, o ideal, para o seu tipo de projeto, eu fiz isso, porque para você, o ideal é você selecionar manualmente. Talvez ele não use tag de categoria direito, talvez ele não use sempre a mesma linguagem naquelas postagens, porque tem vários redatores escrevendo. E se não tiver uma cartilha boa, uma equipe bem coordenada, que se converse bastante, podem escrever de várias formas diferentes. E o plugin não vai relacionar, ele não tem como saber, a semântica está diferente, palavras diferentes. E para mostrar o exemplo, eu resolvi pegar justamente essa questão dos posts relacionados que a gente faz usando o campo relacional do ACF. Então vocês vão ver que se quando vocês chegarem em casa, pegarem esse PPT, fizerem exatamente o que eu fiz ali, vocês vão ter isso criado em alguns minutos. Eu estava até conversando... Diga. Para todo lugar que tem post-meta. Para todo lugar que tiver um post-meta ali na tabela do banco de dados. Para taxonomia, para usuário, para post, para página. Página é post no banco, né? Também funciona. Até para usuário. Então como é que eu fiz isso? De forma bem simples. Eu instalei o plugin, o Advanced Custom Fields. Assim que eu instalei ele, ele criou uma área no menu chamado Campos Personalizados. Se eu entrar nesses campos personalizados, eu vou ver que eu tenho... Eu posso criar grupos de campos separados para fazer os vários campos que eu precisar nos determinados locais que eu precisar. Então nesse exemplo, eu tenho o mapa criado ali. Só tinha um campo, que era a escolha do mapa. E eu tenho os posts relacionados, que aqui só tem um campo, que é exibir aquele item para ele escolher os posts e relacionar. Eu deveria ter mais um aqui daquela chave boleana, mas eu criei isso no ambiente de teste para mostrar para vocês. O que eu fiz? Ali em cima tem um adicionar novo, né? Eu só cliquei no adicionar novo e falei que aquele grupo de campos que eu ia criar eram posts relacionados. Eu poderia ter vários campos ali dentro que ele ia me aparecer numa metaboxinha lá dentro do painel, num espaço do painel, falando que aquilo tudo era de posts relacionados. Então se eu quiser, eu tenho várias áreas diferentes, até, na mesma postagem. é só eu criar vários grupos de campos diferentes, se eu quiser isolar isso em locais diferentes, e falar onde vai aparecer. Mais para o final, mais para baixo dessa tela, vai ter uma opção para você escolher aonde você quer exibir esse tipo de informação. Então o que eu fiz? Eu dei o nome aqui de posts relacionados e dei o nome de variável, posts underline relacionados. Normalmente eu coloco o nome de variável em inglês, eu coloquei aqui em português para facilitar o entendimento. O tipo de campo eu escolhi relação, que vai ficar aquela interface visual que a gente viu. E coloquei uma descrição, selecione três posts como relacionados a este. A interface vai aparecer da forma que está aqui, um relacional com aquele título nessa descrição. Já fiz toda a parte visual para aparecer no painel. Aquilo que eu mostrei antes, por exemplo. Você faz isso aqui em menos de um minuto. É muito tranquilo. Mais para frente, o que eu fiz? É obrigatório o preenchimento disso ou não? Quer dizer, se o usuário tentar salvar o post sem preencher esses campos, ele pode realmente salvar ou eu tenho que exibir um alerta? Você não preencheu o campo tal. Nesse caso, eu não coloquei como obrigatório. Ele pode ter escolhido que a relação é automática. Então, não tem mais obrigação de preencher isso. Mandei-me retornar o objeto dos posts, porque aí funciona como um get posts da vida, função padrão do WordPress. que ele já retorna um vetor com todas as informações e todos os posts. Quer dizer, se eu escolher ali o post que o ID no banco é 5, eu da forma padrão do WordPress consigo pegar o título, a descrição, o conteúdo, todos os campos do WordPress, pegando pelo objeto. Quais tipos de post você quer mostrar? Post, página, anexo, os custom post types que você criou? Você pode escolher quais você quer que apareçam. Nesse caso, ele só vai relacionar posts mesmo na área de notícias, por exemplo. Então, eu só selecionei post e quero que apareçam todas as taxonomias. Não filtra só de uma categoria, só de uma tag. Pode mostrar a todo mundo. Quais filtros a mais eu vou ter naquela interface? Eu tinha um campinho de pesquisa ali em cima para ele poder pesquisar pelo nome. É só essa marcação. E eu queria que aparecesse o título do post e o tipo de post. Aparecesse a categoria, o tipo de post ali do lado. Se é um post, se é uma página, se é um custom post type. Nesse caso, eu nem precisaria mostrar que é um post porque só tem post aparecendo. Ia ficar bem claro. E na minha descrição eu posso deixar bem claro isso também. Defini que eram no máximo três posts que ele podia relacionar. Não deixei ele relacionar mais do que isso porque ele poderia quebrar todo o front-end. Então, eu já deixei limitado. Assim que ele selecionar três, a opção de adicionar mais um para ser relacionado some. Ele não consegue mais clicar no post para ser adicionado. E se eu quiser, eu posso colocar condições para a exibição. Eu poderia ter o campo lá do verdadeiro ou falso com automático ou manual para aparecer e deixar bem claro. Só mostra essa área do relacional se o usuário marcar no verdadeiro ou falso verdadeiro. Porque aí vai aparecer só o checkbox para ele escolher automático ou manual. Quando ele escolher manual, aparece o campo. Não fica um monte de campo lá aparecendo que ele não vai usar para ele acabar preenchendo à toa. Não vai ser usado. Esconde aquilo dali. Ele só dá um display nonizinho lá no CSS. Ele faz da forma mais simples possível até isso. E pronto. Nosso campo está criado. Tudo que eu vou usar do campo, da parte de painel, já está criado. Cara, em um minuto você faz esse campo muito tranquilamente. Eu posso falar na categoria, por exemplo, não aparece tanto só na categoria. Pode, aqui. Filtro de taxonomia. Post category, vai listar todas. Taxonomias, vai listar todas. Eu estava em um ambiente de teste que não tinha nenhuma, então ele só listou a padrão que é a 100 categoria. Mas você consegue. Só os posts que estão na taxonomia tal desse custom post type. Você consegue perfeitamente fazer isso. E nosso campo está criado, mas quando ele tem que aparecer? Em post, em página, em todos os custom post types, em todos os lugares? Não. Você também vai configurar isso. Se você não configurar, vai acabar aparecendo em todos os lugares. Então, logo abaixo, você tem local. Quais são as regras de exibição? Se o tipo de post é igual a post, vai aparecer em todos os posts. Eu poderia filtrar se o tipo de post for post e ele selecionar a categoria tal. Se for um usuário logado do nível de acesso ao administrador. Ou se for um usuário logado do nível de acesso ao comprador do WooCommerce, por exemplo. Eu poderia ter campos adicionais ali e chamar no formulário para ele preencher. Então, aqui eu até abri. Cliquei no tipo de post ali e você consegue fazer por tipo de post, tipo de usuário logado, por post, por categoria, por formato de post, por página, por tipo de página, por modelo de página, por arquivos anexos, por determinados usuários. Você consegue fazer algo só para você, que é o administrador, para destacar de alguma forma que você é administrador no front-end, ou só aquilo. e depois das regras de utilização, eu tenho algumas opções para configurar. Qual o número de ordem disso? Qual a posicionamento que cada um vai aparecer? Você vai colocando 0, 1, 2, 3, ele vai aparecer naquela ordem que você configurou, lá na página de edição de post. Qual a posição dele? Se é normal, se é abaixo do post ou se ele aparece ali na lateral, como aparecem as categorias e tags. E quais outros campos que o WordPress tem que você quer que esconda? Ah, está mostrando isso? Esconde o campo personalizado, os comuns, para ele nem ver mais e não mexer por ali. E está feito. O nosso painel ficaria assim. Ele teria logo abaixo dos posts o título, posts relacionados, selecione três posts como relacionados a esse. Eu cliquei em três posts e ele colocou para a direita. Você selecionou esses três. Na hora que você clicar no primeiro, você vai entender como funciona. Você colocou os três, você não tem mais como clicar para adicionar. Quer dizer, uma interface super simples, uma usabilidade muito boa, não tem como ele ter dúvida. Se tiver alguma dúvida, você coloca na descrição a informação adicional. E no front-end, para utilizar isso, eu tenho que saber meia dúzia de funções que ele tem, que segue o padrão do WordPress. No WordPress, se você colocar get a função, ele recebe o resultado. você tem que receber em uma variável e trabalhar do jeito que você quiser. Como o get title. Se você colocar the title, ele imprime direto. Aqui é a mesma coisa, só que é field. Pega o campo, retorne o campo, imprima o campo ou atualize o campo. De repente, pelo front-end, eu posso fazer o usuário editar as informações pelo front-end e mandar atualizar. Ele vai salvar como um campo personalizado, na boa. Feito isso, a única coisa que eu teria que fazer, eu peguei os posts relacionados em uma variável post e segui o padrão do WordPress para fazer isso. Se tiverem posts, exibe o título, faz uma lista, para cada post que eu tiver, me abra uma tag H3 com o link dela, o título dela. Se tiver um thumbnail, exiba o thumbnail. Acabou, fechei. Está pronto, não tem mistério nenhum. A única coisa, além da base do WordPress que eu utilizei aí, foi o get field. Todo o resto é padrão. Quer dizer, o que eu tive a aprender a mais de programação? Como eu recebo isso? Super simples. E o melhor de tudo é que a documentação do ACF é muito completa. Eu aprendi a fazer isso, não errei. De primeira, eu copiei o código, colei, para testar, caramba, funciona. Agora, deixa eu entender melhor como é isso aqui, para não ter que ficar lendo toda hora que eu for fazer. Então, por exemplo, esse que é o campo relacional, relationship, está documentado. Tudo o que você pode fazer está bem documentado ali. Então, você tem páginas como essa. Exibindo os valores no seu tema, o que é o ACF, como instala, como cria grupos, quais plugins que já existem que são compatíveis com o ACF, alguns exemplos de código. Você também tem todos os tipos de campos possíveis documentados por lá. e todas as funções que você pode utilizar. Eu mostrei algumas, mas eu posso criar um grupo de campos que dentro dele tem um outro grupo de campos. Se ele selecionar, aparecem esses cinco campos também para ele. Aí é um subcampo. Eu tenho que ver se tem subcampos. Has, subfields. Traduz para inglês e pensa que está resolvido, não tem muito mistério. E tem alguns plugins adicionais. Você consegue integrar o Contact Forms 7, o Gravity Forms, pagamento por PayPal utilizando isso, editor visual em outro padrão, seletor de data com horário também para ele marcar alguma coisa. Tem os campos além dos padrões que você pode utilizar comprando, que é o de conteúdo flexível, campo repetidor para o usuário poder adicionar um campo. Eu quero mais um. Ele vai adicionando, clicando em adicionar campo. Isso é bom, por exemplo, para mostrar aqueles ícones de rede social. Eu quero botar o Facebook, boto o link. Agora eu vou colocar o Google Plus, coloco o link. Muito fácil. E, infelizmente, eu ainda tenho que usar o plugin para isso porque um dia isso vai ser nativo. A equipe do WordPress já pensou em incluir isso no core do sistema através do projeto CEUX, Content Editing User Experience. Só que isso está parado desde novembro do ano passado. Está parado porque a gente está esperando eles fazerem. Eu preferia que isso fosse nativo. Então, assim, esse projeto está parado desde novembro do ano passado. Eu já tenho toda a documentação dele, todas as telas já foram desenhadas. então, se tocar esse projeto para frente, a gente vai ter isso nativo no WordPress de uma forma tão simples de usar quanto o ACF. Só que ele vai ficar pronto quando a gente resolver tirar a bunda da cadeira e ajudar. Porque é uma comunidade open source. Muitas coisas evoluíram no WordPress graças à ajuda da comunidade. A gente tem gente aqui que já contribuiu com o core do WordPress. O Bordoni já contribuiu com o core do WordPress. Eu já contribuiu com alguns plugins bem usados, com o WordPress SEO, por exemplo, que quem trabalha com SEO tem que usar. Tem algumas correções ali que eu fiz, algumas eu não sabia fazer. Conversei com o Bordoni, se juntou e resolveu. Então, se a gente tivesse esse senso de comunidade dentro da gente, a gente acaba se ajudando, mas também ajudando todo mundo no mundo. E a gente pode ajudar mais fazendo isso, porque essas funcionalidades novas, quando elas estão no momento de desenvolvimento ainda, elas são feitas como um plugin primeiro. para quem quiser baixar, testar, usar, quando ficar bem, quando ficar estável, funcionando certinho, eles incluem em uma próxima versão do WordPress. O painel atual, aquele painel escuro do admin preto, é um desses projetos, é o projeto MP6, que ficou muito bom, pensaram em todas as habilidades, responsividade dele, assim que pronto, incluíram. Então, se você entrar nessa página do Make, do WordPress, no barra core dele lá, tem todos os plugins que eles estão desenvolvendo, tem até um editor de front-end, para você poder editar as informações pelo front. Tem gente que usa plugin para isso, pode ser nativo, é só a gente colaborar. Tem todos os que estão sendo feitos. Então, fica super simples de você ajudar, resolver isso, não depender mais de plugins, facilitar a vida de todo mundo, ganhar tempo nos seus projetos, gastar menos tempo e, consequentemente, ter um lucro maior a partir disso tudo. Quer dizer, é bom até financeiramente para todo mundo. Tudo bem, cara? Tudo bem. Eu já tinha visto para assinar a versão Pro lá para comprar, duas perguntas rápidas. uma é se você compra, você tem o uso ilimitado dela e a outra... Dependendo da versão, sim. Mudar o valor, né? Tem a versão desenvolvedor que é ilimitada, a versão pessoal você tem em um site só. E da imagem, a galeria de imagem, eu vi que é super simples de usar, não sei se você já usou. Acho que eu já usei todos ali. 90% deles eu só segui a documentação. A gente pode usar com tipos, por exemplo, aquele tipo, produto lá do e-commerce, por exemplo? Pode. Também, né? Com todos os custom post types, taxonomias. Um que eu crie por mim próprio, também pode? Pode. Ok. No caso, aqui não apareceu no exemplo, porque eu estava em um ambiente de teste sem nada padrão. O próprio post é um custom post type, digamos assim. Ainda falando das categorias. Por exemplo, vamos falar de um guia comercial onde eu cadastro lá um médico. O médico tem que colocar lá os planos de saúde que ele atende. Então, eu configuro ele quando selecionar aquela categoria, vai mostrar os planos para ele selecionar. Vou cadastrar depois lá uma outra especialidade, ele tem que selecionar outros campos daquela especialidade. Como que ele amarra essa categoria? Quando ele seleciona a primeira categoria, depois ele automaticamente mostra os campos, é isso? Você pode colocar esse condicional se você quiser naquelas regras de exibição. Porque ele só está como saber depois que seleciona a categoria. E se o cara selecionar a categoria depois, como é que ele vai saber qual campo vai mostrar? Você pode mover a metabox da lateral e colocar logo embaixo do post para na ordem que ele tem que fazer. E se ele não colocar, você emite um alerta. Já resolve. Mas no seu caso, seria até bom você não usar a categoria. Seria bom você criar uma taxonomia própria para isso. Se você selecionar a categoria, as categorias de post também vão aparecer ali, né? É, verdade. para uma coisa só. É o ideal. Eu tenho uma pergunta e uma experiência. Eu já uso o ACF, já usei o campo repetidor. Para mim, ele foi a salvação de um projeto que eu não sabia como resolver. Tinha... Era uma... desenvolvedora de... Uma empresa que produz carros. Eles queriam colocar galerias de fotos, de vídeos, de várias coisas. Minha dúvida era, meu, como é que eu vou saber quantas fotos vão ter nessa galeria para eu poder puxar todo mundo e sair colocando? Onde eu vou... De onde eu vou colocar? Vou ter que criar no meu admin vários campos para isso? Ou então, entrar no admin, criar um JavaScript que eu meta um botãozinho ali para ele sair adicionando e sair repetindo campos? O repetidor foi isso que fez para mim. Eu criei meus campos. Então, justamente isso que você fez. Em um minuto, eu defini todos os meus campos, campo repetidor, adicionei ele, ele é pago, era 29 dólares, não me deixou nem mais rico nem mais pobre, salvou minha vida e posso usar ele agora de infinito. e foi a solução. E agora, para mim, ele virou meu xodózinho. E eu tenho uma dúvida. Me explica mais o que é um campo relacional. Eu não entendi bem a definição de um campo relacional. Eu sei que na documentação tem. Eu acho que o melhor exemplo disso são os posts relacionados. Quando você usa qualquer plugin de post relacionado, o que ele faz? Você está no post que tem o ID 5 do banco de dados. Você vai escolher posts relacionados ali. Na tabela de post meta, ele vai salvar uma chave com um campo personalizado qualquer falando que ali são posts relacionados. Ele já sabe quem é porque ele já está no ID daquele post, no banco. E nos valores, ele só vai guardar os IDs dos outros posts. Então, ele já sabe. Vinculado ao post 5, eu tenho o 7, o 15, o 14, o 23. É como se fosse um conjunto. E aquilo ali é uma interseção. Entendeu? Ele acaba juntando todo mundo. É bem simples. E o ACF é uma ferramenta boa também para você começar a usar na prototipagem. Se você, ao invés de ficar rabiscando papel, quadro, que nem um maluco, na reunião, você começar a já criar os campos, você já criou todo o padrão que a galera vai seguir. E se você pegar uma prática boa, você fica bem veloz nisso e resolve 10, 15% do projeto na reunião que você está tendo com a galera. Escute um projeto grande que eu fiz, tinha uns 100 wireframes, era um projeto gigantesco que está há dois anos sendo desenvolvido. Eu planejei ele em dois dias. Tinha, sei lá, já tinha uns 50 campos personalizados. Era um projeto enorme. Mas eu fiz tudo em dois dias. Isolei cada um durante o dia, fui pensando em cada um separado. O único trabalho que a gente teve realmente quando foi começar a desenvolver foi revisar os nomes de campos para não ter nenhum conflito. Porque naquele momento de prototipagem, eu não estava me importando muito ainda com o nome da variável. Fui colocando tudo em português para ver a interface visual primeiro. Então, foi a primeira instrução que eu passei para a equipe. Revise os nomes dos campos, documentem no Wiki e no GitHub. Porque aí eu vou participar lendo dali. Mas os nomes de variáveis estão com vocês. Acabei ajudando um pouco a padronizar os nomes de variáveis. Porque cada um da equipe foi criando de uma forma e não ficava tão simples de qualquer um novo entrar e entender. Então, foi rapidíssimo fazer isso. Na hora que você estava dando o exemplo da criação, eu vi que no final você limitou a três exibições. Exato. Para não impactar. Porém, existe alguma limitação mesmo ou a gente que define? Ou existe um número máximo que você consiga exibir? Não, não tem limitação. Se você não colocar nada e escolher em todos os posts, ele vai fazer uma cascata gigantesca de posts no seu front-end. O bom de você limitar é justamente isso. Você já vai prever a besteira que pode acontecer. Não só a besteira que vai acontecer, como a usabilidade daquilo. Tem algumas práticas, às vezes, que o pessoal do mercado usa que não tem muito sentido. Como criar um slider, é colocar dez imagens. Ninguém vai ver a décima, pelo amor de Deus. Tem estudo sobre isso.